Esse que morreu, que a história acabou e que você perdeu Eu vou entrar no ambiente pra operar Com o sonho da pré-pareira enxergar Ai, já tem vida aí E mesmo que o cenário diga que é o fim Até me ver se a vida não quer pra desistir Até o que está vivendo aí, desiste Vida aí, já tem vida aí E o tempo não limita o que eu vou fazer Eu lhe garanto e afirmo pra vocês Até que vida aí vai voltar a viver Existe vida aí Existe vida aí Existe vida aí Ainda tem vida, não acabou Ainda tem jeito, não terminou Deixa pensar que vai ficar como está Deus vai chegar e vai ressuscitar E vou mostrar que ainda tem solução Descansa, não acabou teu coração Descansa, não acabou teu coração Eu vou chegar, vou trabalhar Eu vou ressuscitar Ainda tem vida aí Tu queria dação mais de hoje Tu queria dação mais de hoje Que tudo aquilo E você que achando que tá perdido Se não tá dando conta Tem vida Tem vida Tem vida E o tempo não...